Fiquei sem imagem. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Katerine e eu trabalho no marketing da editora Blucher. Para nós é uma honra estar com vocês para o lançamento do livro O Ecos de Moçambique, um século de José Craverinha, com a participação da autora Lola Geraldo Xavier e os convidados Pires Laranjeira, por vídeo, Pátima Mendonça, Wu Hui, Maria Tereza Salgado, por vídeo também, Carla Maciel, Lu Jing, Gilar Pereira, por vídeo e Sheila Kahn. A obra já está disponível no site da editora Blucher gratuitamente. E vocês encontram o link para o livro aqui na descrição do vídeo. Vocês também podem comentar ao vivo aqui no chat do YouTube e poderão mandar perguntas que no final do evento serão respondidas. Agora eu passo a palavra para a Lola Geraldo Xavier, que dará início ao bate-papo sobre o livro e espero que todos tenham um ótimo evento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do ponto do globo que nos estão a ouvir e que estão a participar nesta sessão, Quero, antes de mais, agradecer à editora Blucher esta oportunidade e aos coautores deste livro, que aqui estão reunidos em prol de uma homenagem mais do que merecida neste centenário de José Craverinha. Centenário do seu nascimento, poeta moçambicano, um dos poetas mais importantes da língua portuguesa, que escreveu a partir de Moçambique. e é graças a autores como Ana Mafalda Leite, Armando Arthur, poeta, Carla Maciel, Carmen Seco, a ilustradora Dilar Pereira, Dóris Viza, Fátima Mendonça, a poetisa Irundina Joshua, Jean Tutiquiano, Maria Nilda Mota, Maria Teresa Salgado, Michel Mosch, o poeta e escritor moçambicano também, Nelson Saúde, Rita Chaves, Sara Augusto, Sheila Kahn, Mu Filomena, Vimalia Martin, todos estes académicos, poetas, ilustradora, contribuíram para este livro, que pretende ser uma homenagem, no sentido de reavivar, se é que é necessário, José Craverinha. Os centenários, as comemorações, são pretextos, mas desses pretextos servem também para falarmos daquele que hoje, nos reúne aqui hoje, o poeta moçambicano. Não posso deixar de agradecer também a outros colegas académicos que participaram na Comissão Científica desta obra, nomeadamente os colegas Bárbara dos Santos, Francisco Topa, Natiel Ngomane, Nazir Khan, Pedro Dauti, Pires Laranjeira, Silvi Spankova, Solange Luiz e Tânia Macedo, para além de outros colegas que já referi aqui e que participam com um capítulo de livro. Este é um livro que aborda várias facetas do poeta, mas disso nos falará o professor Pires Laranjeira, entre outros convidados, e portanto eu não vou alongar. Efetivamente o programa para hoje conta com alguns participantes na obra, a quem muito agradeço a disponibilidade para estarem aqui, nomeadamente o professor Pires Laranjeira, que escreve o prefácio a este livro, que participará com uma gravação, a professora Fátima Mendonça, também coautora, que está aqui presente, a professora Maria Teresa Salgado, que apresentará também a sua visão do estudo de José Craveirinha no Brasil, ela que é uma académica brasileira, a professora Carla Maciel, que nos dará o seu testemunho, Dilar Pereira, falarmos-lhe numa curta gravação sobre a experiência de ilustrar a Craveirinha, Sheila Kahn, falarmos-lhe também de uma forma testemunhal em relação ao poeta, e teremos quatro momentos de poesia. Um, logo no início, o poema Quero Ser Tambor, dito pelo próprio José Craveirinha, num CD que me chegou pela mão do filho Zeca Craveirinha, a quem quero também agradecer todo o seu carinho em relação a esta iniciativa de criarmos esta homenagem. Esta, quando eu digo esta, é através de uma obra a José Craveirinha. Temos também aqui dois doutorados do doutoramento em português da Universidade Politécnica de Macau, o Luís e a Gensmin, que foram tradutores de poemas selecionados de José Craveirinha, uma obra que saiu em Macau no dia 28 de maio, precisamente no dia em que nasceu José Craveirinha. Portanto, ambos dirão um poema em chinês, Rafeiros e Caringana ou A Caringana. Portanto, são poemas que resultam da tradução em chinês que fizeram. Terminaremos com Irundina Joshua, que nos gravou um poema de José Craveirinha, poema do futuro cidadão. Sejam bem-vindos, pois, a este lançamento e vou, desde já, sem mais demoras, lançar Quero Ser Tambor, de José Craveirinha. Que forma melhor haveria de começar que não fosse com a voz do poeta. Quero Ser Tambor Tambor está velho de gritar Oh, velho Deus dos homens, deixa-me ser Tambor, só Tambor gritando na noite quente dos todos. Nem estou nascida no mato do despeio, nem rio correndo para o mato do despeio, nem saia temperada no lumbinho do despeio, nem mesmo que dizia furjada na dor ombro do despeio, nem nada. Só Tambor velho de gritar na goceia da minha terra, só Tambor de pé curtido ao sol da minha terra, só Tambor travado nos troncos doidos da minha terra, hein! Só Tambor rebentando o silêncio amargo da uma palavra, só Tambor velho de sangrar no batuque do meu pombo, só Tambor perdido na escuridão da noite perdida. Oh, velho Deus dos homens, eu quero ser Tambor, e me rio, e me fio, e me zagaia por um som, e me mesmo poesia. Só Tambor e quando a canção da força e da vida, só Tambor noite e dia, de noite só Tambor, até a consumação da grande festa do batuque. Oh, velho Deus dos homens, deixem-me ser Tambor, só Tambor. Amém. Portanto, este é um dos poemas mais estudados de José Craveirinha, com todo o símbolo que representa o Tambor na cultura africana e, em particular, na moçambicana. Eu não vou abongar sobre isso, não é esse o objetivo desta sessão. e passaria então ao professor Pires Laranjeira, que nos vai apresentar sucintamente a obra. Dizer que para não nos alongarmos demasiado nesta sessão, todos os intervenientes terão, tentarão pelo menos usar até um máximo de 10 minutos. Passaremos então a ouvir o professor Pires Laranjeira. Obrigada. Queria, em primeiro lugar, saudar todos os presentes nesta apresentação do livro e também a Lola Geraldo Xavier e o Seeking Mou por terem organizado este livro cujo trabalho principal pertence à querida amiga Lola Xavier. Os dois fazem a revisão, digamos assim, da matéria e, por outro lado, também procuraram apresentar uma bibliografia extensa. Deste livro de ensaios, dizendo algumas palavras sobre todo o conteúdo, eu diria que há, obviamente, figuras que são mais salientes por se terem dedicado com mais proeminência ao estudo desde há décadas da poesia de José Craveirinha e, portanto, merecem aqui ser referidas em primeiro lugar, como é o caso de Fátima Mendonça, que estudou bastante a biografia de José Craveirinha, tendo escrito sobre o seu percurso, ligando esse percurso e essa biografia à própria atividade poética. Depois, temos Ana Mafalda Leite, que fez uma tese sobre o poeta, foi, talvez, fala de memória, mas suponho que tenha sido a primeira pessoa a fazer esse trabalho sobre o poeta. e é uma especialista que aqui apresenta um trabalho sobre a poesia erótica de Craveirinha, o que é meritório porque nem sempre esse tema do erotismo é abordado nas literaturas africanas de língua portuguesa. Depois, também, é de referir Carmen Tindolseco, que, como já fez em relação a outros poetas, aqui também, apresenta uma correlação entre a poesia de Craveirinha e a pintura de Malangatana, que são duas almas, dois espíritos, não gosto muito da palavra alma, nem do conceito, mas, eu diria, dois espíritos, duas mentes, bastante aproximadas quanto ao posicionamento sobre o país e também da sua capacidade criativa. Depois, uma familiar do próprio poeta, Sheila Khan, que fala na reparação histórica e ela quer se referir sobretudo àquilo que as novas gerações devem à Craveirinha e também àquilo que, eu diria, fica subentendido no seu texto como uma espécie de palimpsesto que é o facto de, mesmo após a independência, segundo a sua apresentação, a ética e o dever que ele demonstrou para com a construção da nação e a libertação da pátria, não ter sido tão correspondida nos anos, esse esforço não ter sido tão correspondido nos anos a seguir à independência em que foi, de alguma maneira, ostracizado segundo Sheila Khan. Depois, Jana Tutiquian, uma professora gaúcha do lado do Rio Grande do Sul do Brasil, que desde há muitos anos também, há muito tempo, trabalha com as literaturas africanas, aborda com muita clareza a questão da ideologia relacionada com a poesia, hoje, nos estudos atuais, foge-se, escapa-se bastante ao conceito da ideologia, mas ela aborda a ideologia, a africanidade, no que isso implica da africanidade, da tradição e da negritude. depois, Rita Chaves, da Universidade de São Paulo, que também fala da ética social e política, do compromisso do poeta, fundamentalmente com a luta de libertação, não num sentido de poesia eminentemente panfletária, mas contendo o social, o ético e o político que lhe estruturam o edifício discursivo. Depois, Vimalia Martim e Maria Nilda Mota abordam os poemas escritos no cárcere e que o próprio Craveirinha num primeiro momento publicou um livro chamado Sela 1 e depois, mais tarde, os poemas da prisão tornaram-se numa edição maior quanto a essa temática. A Doris Wieser, a professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, aborda a poesia de combate ligada ao conceito de moçambicanidade. Sara Augusto, que está em Macau, cuja origem esteve também na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, está em Macau, aborda um tema pouco ou nada tratado, não é bem um tema, mas um processo retórico e imagético que é o da alegoria. depois, a Michelle Mors e a Teresa Salgado abordam a poesia, a relação da poesia com a música, como o Carmen Tindó tinha feito em relação à pintura, aqui, sobretudo, salientando a questão do ritmo, a questão do som da própria poesia. nos dois primeiros livros escritos e publicados em português, digo isto para não confundir com a edição italiana dos anos 60 dos seus poemas, nos dois primeiros livros, Xigubo e Karingana ou a Karingana. Finalmente, a Carla Maciel aborda dois temas clássicos na sua poesia e que são clássicos também nas literaturas africanas de língua portuguesa e em praticamente todas as literaturas do continente negro-africano, que são a raça e a constituição da nação nas obras literárias. Posto isto, resta agradecer à instituição do ensino superior que acolhe este trabalho levado a cabo pela Lola Xavier com os seus doutorandos, os seus mestrandos, os seus estudantes, que conseguiu organizar um livro saindo ele no Brasil, o que mostra uma capacidade de coabitação e de colaboração transnacional, transfronteiriça, e eu diria de uma ponta do mundo à outra extremidade, da China ao Brasil, passando por Portugal, por Moçambique e, fundamentalmente, pelo Brasil. os meus sinceros parabéns por esta organização e pela qualidade deste conjunto de trabalhos que muito dignificam o centenário de José Craveirinha. Uma saudação para todos e continuação de bom trabalho. É sempre um prazer ouvir o professor Pires Laranjeira. Eu não estou a apresentar institucionalmente as pessoas, porque quem é da área da certeza que conhece, portanto, a apresentação é desnecessária ainda assim. Portanto, lembrar que o professor Pires Laranjeira é professor jubilado da Universidade de Coimbra, uma das figuras incontornáveis no que diz respeito aos estudos africanos em língua portuguesa e com quem tive o prazer de iniciar os estudos africanos e, portanto, entendo-o sempre como o meu mestre e, enfim, não resisto a convidá-lo para estes desafios. Portanto, um grande agradecimento ao professor Pires Laranjeira por continuar a acarinhar e a dar-nos tanto no que diz respeito aos estudos africanos, em língua portuguesa em particular. Passo agora à professora Fátima Mendonça que também para quem é da área não necessita de apresentações mas dizer que, de facto, é uma das autoras ou se não a autora que primeiro começou com a Craveirinha num sentido em que foi amiga do poeta e, portanto, acompanhou inclusive o processo de escrita, de edição e de publicação de algumas das suas obras. É um prazer ter ela aqui. Ela que é também uma académica, professora aposentada da Universidade Eduardo Mondelã em Moçambique. muito obrigada por ter aceitado quer o convite para escrever um capítulo da obra quer para estar agora aqui presente. A palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada. Em primeiro lugar queria dizer que tenho imenso prazer em me associar a este evento, cumprimentar todos os que nos estão aqui a ouvir e agradecer especialmente à Lola Xavier pela paciência que teve na revisão do meu texto porque na altura eu estava com um grave problema de visão que me impedia de utilizar o teclado do computador convenientemente e, efetivamente, ela foi de uma paciência infinita e queria aqui agradecer-lhe. Eu preparei um pequenino texto para poder circunscrever aos dez minutos que forem pedidos e que passo a ler. Quando, em 2000, terminámos na Universidade de Poitiers o documentário José Craveirinha, poeta de Moçambique, tínhamos Michel Aban e eu a própria vaga consciência de que estaríamos a gravar para a história um percurso singular que se estava a extinguir. Já antes, ao acompanhar o poeta no seu deambular pela Mafalala com o operador de câmara Chico Carneiro, me assolara a estranha sensação de testemunhar momentos definitivos e irrepetíveis do final de uma vida. Só percebi que essa sensação me vinha da própria convicção de Craveirinha de que assim era quando, ao iniciar o exame do seu volumoso espólio, percebi que o poeta passara os últimos anos da sua vida a antecipar em versos a realidade da sua própria morte, confirmando aquilo que é a substância da sua obra, a capacidade de profetizar. Já em 1986, no dia do seu aniversário 28 de maio, ele previra e passo a ler. Ainda vos inconsisto na minha ilha. Eu, mas todos, suportemos o mesmo paradoxo. Já não rejeitarei as eventuais homenagens, os laudatórios adjetivos. quem sabe até um busto, um freado, uma placa. Quanto às flores da praxe, aceito-as sobre mim. Já as paguei bem pagas. De facto, já entraram no nosso imaginário as grandes profecias poéticas da José Craveirinha, desde os tempos em que prometeu que seríamos, e cito, viajantes por conta própria, jornalistas, operários com filhas dançarinas de balé, arquitetos, poetas com poemas publicados, compositores e campeões olímpicos. Até à previsão do capitalismo selvagem e da sua consequente desordem ética que viriam a subverter a utopia contida nesses versos e noutros que se lhe seguiram. Retiro agora do seu espólio poemas que datares de uma época anunciam já o que se seguirá como de um oráculo se tratasse. José Craveirinha foi uma exceção à regra do esquecimento e da rasura de um tempo passado, marcado é certo por descontinuidades, percepções variadas e até contraditórias da realidade, mas que nenhuma metafísica poderá obliterar. Não fugindo ao confronto de ideias e de opiniões, agreste e agressivo, permaneceu para além das seduções que uma atitude mais conforme a cada establishment poderia exercer, assumindo por completo o que poeticamente sentenciava. Traição é saber escrever e não escrever nada. Sobre a participação do José Craveirinha na resistência e luta contra o poder colonial, pairaram por vezes silêncios incómodos, a que com a força da sua rebeldia reagiu como melhor sabia, isto é, com poesia. foi Samora Machel quem, intuitivo e voluntarista como Craveirinha, pôs termo a esse mal-estar, reconhecendo-lhe de várias formas e reiteradamente o estatuto que só a morte veio oficializar, com o repouso definitivo na cripta da Praça dos Heróis. Penso que a forma como se reage hoje, por altura da passagem do centenário do seu nascimento ao simbolismo da personagem de poeta e cidadão que foi José Craveirinha, mostram a sua progressiva integração no património cultural da nação. Há anos, sugeri que o Conselho Municipal da cidade de Maputo tomasse a iniciativa de transformar o dia 28 de maio, dia do seu aniversário, em dia da poesia. Não tendo esta minha sugestão obtido eco, renovo-a hoje, endereçando-a ao Ministério da Cultura na pessoa da sua ministra. Isto permitiria não ouvidar toda uma geração de poetas já desaparecidos que desde Rui de Noronha, Noêmia de Sousa, Orlando Mendes, Fonseca Amaral, Reinaldo Ferreira, Rui Nogar, Rui Kenofli, João Pedro Grabato Dias, Leite de Vasconcelos, Virgílio de Lemos, Eleodoro Batista e Eduardo White, cito apenas os mais óbvios, inscreveram nos seus versos os vários tempos e as várias faces de uma cidade, onde em pedaços fragmentados de memória se confundem Camfumo, Lourenço Marques, Maputo, Mafalala, Chipamanine, Xinhambanine e Polana, Acácias, Jacarandás, Maforreiras e Caminhos de Areia, Magaíças, Prostitutas e Boémios, Operários, Estivadores e Vendedoras da Mendem. Foi este o universo que alimentou a criatividade poética de José Cravarinha, do qual nunca se separou, ainda que tivesse prazer, que pude documentar, em percorrer as ruas da Baixa de Lisboa, os museus de Roma, ou em visitar os amigos Rui Knopfli e Eugénios Lisboa em Londres. Nos seus últimos tempos de vida, guardo este melancólico solilóquio deixado no seu espólio, com que poeticamente se despediu desse vasto mundo suburbano que afinal era a sua pátria. E passo a ler. Esta minha mensagem está-me a despedir. Chorar não vale a pena. Com o meu lenço voa-se nando a deuses a toda a mafalá-la. Já disse quase tudo. Se não ouviste meu grito, minha culpa não é. Faz-te conta que foi um vento maldito a sufocar em sua raiva minha débil voz. Obrigada. A Sheila estava a bater palmas e a mim apetece-me também bater. Muito obrigada professora Pátria Mendonça porque realmente foi um momento muito emotivo e fala quem sabe e quem inclusive teve vivências com o poeta e eu pegava aqui na sua sugestão que adorei imagino que os presentes que o vemos dentro da área se juntem a mim esperemos que sim para que o dia 28 de maio seja o dia da poesia em Moçambique seria realmente uma enfim uma excelente ideia e uma ideia sua para aproveitar não nos vamos calar vamos tentar ver se alguém nos ouve vamos tentar obrigadíssima pelo seu repto e destacava aqui também essa vertente de oráculo de José Craveirinha e uma voz que cito a professora Fátima Mendonça nenhuma metafísica poderá obliterar muito obrigada vamos tentar que que assim seja eu passaria agora a Jasmine que irá dizer um poema em chinês os Rafeiro eu vou partilhar a tela num sentido de colocar o poema em questão só um momento por favor portanto eu irei ler a versão eu irei ler a versão em português e a Jasmine irá ler a versão que traduziu em em chinês enquanto enquanto os cães ladram as caravanas passam diz o antigo euforismo árabe e quando os cães nos mordem e os rafeiros nos rosnam ao passarmos a pé se eu perguntasse a Maria calmamente tomando o seu chá de limão a Maria havia de me dizer lá estás tu deixa os ladrar coitados um camelo azul pasta num oásis de ervilhas e velhos sábios calam-se a prescrutar tira-as-dum-se tira-as-dum-se Muito obrigada, Jasmine. Este é um poema do livro de poemas selecionado José Craveiro. Tenho publicado, então, no dia 28 de maio, aqui em Macau, de que a Jasmine é uma das tradutoras. Foi delicioso ouvir a José Craveirinha em chinês. Este tinha sido um desafio que o filho, José Craveirinha, me tinha lançado em 2018, quando estive em Maputo. Foi muito difícil encontrar alguém que traduzisse poesia para chinês, porque um cálculo não é uma tarefa fácil. E, portanto, finalmente, quando o ano passado a Jasmine e o Luís aceitaram o convite, fiquei muito satisfeita. Depois foi um processo de escolher os poemas e de discutirmos os poemas, analisarmos para que a tradução correspondesse àquilo que seria a mensagem, acreditamos nós, do poeta. Portanto, no que me diz respeito, só posso dar os parabéns a estes jovens tradutoras por terem aceitado e terem correspondido tão bem a este desafio. Passamos agora a Maria Tereza Salgado, que nos enviou também uma tradução, desculpem, estava na tradução, uma gravação. A professora Maria Tereza Salgado é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, é também uma estudiosa das literaturas africanas desde que a conheço, pelo menos, ainda no final do século passado. Já ela era o nome das literaturas africanas. E, portanto, agradeço muito a partilha que vai fazer connosco. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui nessa apresentação da obra em homenagem a José Graveirinha, Ecos de Moçambique, organizada pela minha amiga, professora Lola Geraldo Xavier. Eu ousei aceitar esse convite da Lola para dar um breve testemunho sobre o lugar de Graveirinha no Brasil e a importância de se estudar a sua obra, pelo meu respeito e pela minha admiração pelo trabalho incansável, importante e sério que Lola tem realizado no campo das literaturas africanas, desde que eu a conheci quando ela estava fazendo seu doutorado, há mais de 20 anos atrás. É, eu tive essa sorte. E essa obra, de homenagem ao poeta moçambicano, é mais uma grande contribuição da pesquisadora para os estudos de literaturas de língua portuguesa, de literaturas africanas. Estudar Graveirinha no Brasil poderia significar uma menção das inúmeras instituições brasileiras onde acontece o ensino das literaturas africanas. Em todas elas, a sua obra é considerada ponto de destaque nos currícula. Sobretudo, a partir de 2003, quando foi implementada no Brasil a Lei 10.639, que estabelece no Currículo Oficial de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, ressaltando a importância da cultura negra na nossa sociedade. Estudar Graveirinha no Brasil poderia também nos sugerir um inventário dos vários trabalhos e artigos que têm sido desenvolvidos aqui em torno da produção do autor moçambicano. Mas tudo isso, essa obra, organizada pela minha amiga professora Lola Geraldo Xavier, já faz. Nos artigos, José Graveirinha, Contributos para uma Revisão da Literatura e Estudos sobre José Graveirinha. O primeiro artigo mostra que não só em Portugal, mas especialmente no Brasil, o legado do poeta moçambicano desperta um enorme interesse. E o segundo artigo faz um minucioso levantamento das teses, dissertações, monografias, enfim, os mais diversos textos que abordam também inúmeros aspectos da obra do escritor. O fato é que José Graveirinha, como poeta maior que foi e é e sempre será, reinventou-se constantemente, rasurando códigos linguísticos e culturais impostos pela colonização portuguesa e dialogando com todos os grandes movimentos e correntes culturais ao longo do século XX. Difícil, muito difícil, em apenas poucos minutos, dar conta da contribuição da sua obra poética para os estudos de literatura, para os estudos das literaturas africanas no Brasil. Felizmente, enfatizo, mais uma vez, a obra apresentada nos dá a dimensão da importância desse autor para o Brasil e para o mundo. Por isso, o que eu vou fazer aqui é apenas dar o meu testemunho pessoal de como descobrir a grandeza do autor. Eu tive a sorte de conhecer Graveirinha, de ler, o primeiro poema que eu li foi o poema A Fraternidade das Palavras, da obra Karingana, o A Karingana, escrita em 1963 e editada pela primeira vez em 1974. Ela é considerada a obra mais significativa de José Graveirinha e foi impressa em 29 de maio de 1974, fase, portanto, já marcada pela Revolução em Portugal, que aconteceria no 25 de abril. Nesse metapoema, eu penso que Graveirinha nos oferece não só, assim, uma... sempre, como sempre, a dimensão do seu talento, mas ele nos leva a perceber que era impossível separar o projeto ético, que faz parte da sua concepção, do projeto estético, da concepção estética. E eu vou ousar, mais uma vez, ler um poema. Eu acho que depois que eu ouvi Ana Mafalda Leite e ler Craveirinha, eu acho que ninguém mais poderia ler, mas eu vou ousar ler um poema, esse poema A Fraternidade das Palavras. O céu é uma benga onde todos os braços das mamanas repisam os bagos de estrelas. Amigos, as palavras, mesmo estranhas, se tem música verdadeira, só precisam de quem as toque, ao mesmo ritmo, para serem todas irmãs. E eis que num espasmo de harmonia, como todas as coisas, palavras rongas e algarvias ganguiçam nesse satanhoco papel e recombinam o poema. Aqui, a harmonia do poema, que parece nascida de um toque quase que de prestidigitação, nessas palavras rongas e algarvias, ela se revela, na verdade, só após uma luta, pois essa harmonia das palavras apenas é possível depois do espasmo, depois da dor, depois do confronto. Aproximando a luta pela fraternidade das palavras, rongas e algarvias, a princípio estranhas e distantes umas das outras, a luta pelo fim do colonialismo e a uma desejada fraternidade, fraternidade também entre africanos e portugueses. Bem-aja, José Graveirinha, que tanto nos deu. E o meu muito obrigado também à professora Lola Geraldo Xavier. Parabéns por mais essa obra. Bem-aja também. O meu agradecimento à professora Teresa Salgado, sempre tão generosa nas palavras e incentivos que nos deixa. E um agradecimento também pela emotividade que coloca sempre em tudo o que faz e que acabámos de testemunhar. Ainda nesta fase de testemunho, passamos agora também à professora Carla Maciel, que é professora na Universidade Pedagógica de Maputo e que, apesar da sua agenda sobrecarregada, aceitou estar nesta sessão para também partilhar connosco o seu testemunho. Muito obrigada, professora. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão connosco. E eu quero começar também por agradecer à Lola Xavier a organização desta obra e a organização também deste momento, que é emotivo para todos e, sobretudo, para nós moçambicanos. Eu tive a sorte e o prazer de conhecer José Craveirinha primeiro na escola, pelos estudos que nós fazíamos dos textos de José Craveirinha, mas também conhecê-lo pessoalmente na Associação de Escritores, na rua e também no Centro Cultural Português, onde, às vezes, lhe eram feitas homenagens ou onde havia eventos culturais onde o poeta sempre estava. Mas, mais do que isso, eu conheci-o um pouco como pessoa, porque ele era amigo pessoal do meu pai. E do que me lembro é que ele era uma pessoa, sobretudo, muito grata, e grata por pequenas coisas. Ele era uma pessoa muito simples, e que sabia apreciar o valor de pequenas coisas. O meu pai tinha, por ele, uma grande admiração. E todos os dias, 28 de maio, antes do dia 28 de maio, para aí, no dia 1 de maio, o meu pai começava a pedir à minha mãe que fizesse uma bebinca para o Craveirinha. E era todos os dias que o meu pai acordava e dizia à minha mãe, não te esqueças, tens de fazer a bebinca para o Craveirinha. A bebinca é um bolo buês, que é feito em camadas, e que leva muitas horas a fazer. E a minha mãe fazia especialmente para o Craveirinha, ela fazia da forma mais tradicional, e levava para aí 12 horas só a cozer a bebinca. E o meu pai, no dia 28 de maio, ia muito feliz entregar a bebinca ao Craveirinha. O Craveirinha ficava silencioso uns dias e depois ele telefonava ou mandava uma nota ou fazia por se encontrar com a minha mãe e agradecia sempre a bebinca à minha mãe. Não agradecia a bebinca ao meu pai. E a minha mãe sempre dizia, mas tenho que agradecer ao meu marido, foi o meu marido que lhe deu a bebinca, não fui eu. E ele dizia, pois, mas o trabalho todo foi da senhora. Ele pode ter me trazido a bebinca, mas as horas que a senhora passou a produzir aquela maravilha, eu só tenho que lhe agradecer a si, não ao seu marido. E era este o Craveirinha que nós conhecemos, uma pessoa muito silenciosa, muito observadora, mas que via sempre por debaixo de tudo. Além disso, eu tenho aqui também a obra de José Craveirinha, o Caringana ou a Caringana, que foi aqui tão falado, a obra mais conhecida e se calhar o coração da obra de Craveirinha. Ele ofereceu este livro ao meu pai, e só para verem como ele era uma pessoa grata, o meu pai era uma pessoa tão simples, e ficou extremamente convido com a mensagem que o Craveirinha lhe escreveu, e que eu guardo, meu pai já faleceu há 25 anos, e eu guardo este livro com esta homenagem que ele diz, esta humilde Caringana ou Caringana é a oferta modesta do autor para António Maciel, com todo o apreço, consideração e agradecimento por figurar na sua estante esta espécie de poesia. Craveirinha, em 20 de agosto de 83. Eu acho esta dedicatória uma delícia, porque espelha mesmo o que ele era como pessoa, a capacidade de ele ver nos outros o bem e estar grato na sua relação com as outras pessoas. E era este testemunho que eu queria trazer deste grande homem que foi José Craveirinha. Obrigada. Muito obrigada pelo seu testemunho, professora Carla Maciel. Era isso que nós estávamos também, pretendíamos, aliás, com esta sessão, era que houvesse essa partilha sobre o homem, não só sobre o poeta. Portanto, agradeço-lhe muito, porque é uma partilha pessoal. Eu fiquei com vontade de comer bebinca já há algum tempo, porque não sabia que o poeta gostava. Tinha bom gosto. Muito bem. Muito obrigada uma vez mais. E saúdo os dois colegas que se juntaram a nós, o estimado professor Pires Laranjeira e a professora Teresa Salgado. Obrigada a ambos por se terem juntado. Sei que tinham também vários a fazer. Agora passaremos então para o poema, precisamente, que eu vou ler modestamente, com depois a reprodução, ou melhor, a leitura, assim aqui é, do mesmo poema em chinês, por Lu Jing, portanto, Luís. Vou só partilhar aqui a tela do poema. Portanto, com a versão em chinês traduzida então pelo Luís. E também pela Gismi, não é? Porque é um trabalho em conjunto. Caringana ou a caringana? Este jeito de contar as nossas coisas à maneira simples das profecias, caringana ou a caringana, é que faz o poeta sentir-se gente. E nem de outra forma se inventa o que é propriedade dos poetas, nem em plena vida se transforma a visão do que parece impossível em sonho do que vai ser. Caringana. 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 這種用来叙述我们一切, 简洁如喻言的方式, わ。 Caringana. Vá. Caringana. 他富吝悔, 他的詩意, 并用其他事, 重造而成, 在生活中, 也会将不可能的幻想 变为可能的未来. Obrigado. Muito obrigada, Luís. Houve um corte, não só, mas deu para termos pelo menos essa noção da tradução para chinês e para perceber que os tradutores, portanto, não traduziram para chinês determinadas palavras ou expressões, não é? Como é o caso aqui de Caringana e há pouco, quando ouvimos a jesmin, do nome da esposa do poeta, Maria. Portanto, foi uma das opções de tradução. Para já, agradecer então à participação do Luís aqui também e passar para uma gravação, desta vez da Dilar Pereira, que foi a ilustradora quer deste livro de ensaios, quer também dos poemas selecionados. Portanto, ela verá ali, no momento em que ela vai falar das duas experiências, justifica-se precisamente porque ela foi a ilustradora que convidámos para os dois livros, apesar de serem livros diferentes, portanto a ilustração foi um pouco diferente também, mas vou deixar que a ouçamos. Olá a todos, sou Adilar Pereira, artista visual, professora, investigadora no Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes, CIEBA, da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e doutorando em Belas Artes na Especialidade de Desenho na mesma universidade. Agradeço à professora Lola Xavier o convite e a oportunidade de participação no presente evento com este breve testemunho sobre as ilustrações que fiz para a José Graveirinho. Cumpro-me o falar do trabalho que produzi, quer para o livro de ensaios que hoje é lançado, temos aqui a capa, sobre o poeta moçambicano José Graveirinho, quer o livro de poemas traduzidos e publicados recentemente. Quando pensei em falar um pouco sobre ilustração e sobre o trabalho que produzi, lembrei-me da expressão, da interpretação renascentista, da conhecida expressão utpictura poesis de Horácio, que pressupõe uma equivalência entre pintura e poesia. Ilustrar implica, pois, não diria apenas uma equivalência entre as duas artes, mas uma relação em que o autor, o artista, parte de um texto para dar a ver, através da imagem, o conteúdo, ou para dar a ver a sua interpretação desse mesmo texto. Essa imagem pode ser uma gravura, uma pintura, um desenho. Ilustrar implica, portanto, acrescentar, interpretar, esclarecer. Há uma tentativa de desvelamento do próprio texto, uma revelação. Por isso, e lembrando o artista português Júlio Pumar, que no seu percurso conta com o trabalho de fogo a partir da literatura, quer a partir de obras da literatura portuguesa, quer da literatura universal, Dom Quixote é um exemplo. Lembrando Júlio Pumar, dizia eu, podemos falar em elucubração, ou seja, no ato de ilustrar como uma espécie de meditação, uma reflexão, um trabalho intelectual, que parte do texto, mas que o acrescenta, e pensa na forma de imagem. No caso do trabalho produzido, decidi utilizar técnicas de impressão, tinta da china, colagem e montagem de vários elementos, ou assemblages, também se o quisesse a falar. Procurei um certo afastamento do texto e da representação figurativa, aproximando-me mais da abstração. Interessou-me não ser literal e interessou-me a tal lucubração, o tal acrescentar. Como se vê na imagem que está a ser projetada, procurei uma certa harmonia da composição, através do uso de elementos visuais, como a linha, a mancha, o uso limitado da cor, e o equilíbrio entre forma e vazio. Deixar o lugar ao vazio foi bastante importante. O vazio nestas imagens é o branco do papel, e aqui a que vemos presente mostra bem esse equilíbrio que falava ao início. Temos aqui uma outra imagem produzida para um separador. Também aqui este equilíbrio entre forma e vazio. Este vazio é como uma respiração. Permite, eu procurei que a imagem fosse clara, é uma certa clarificação para quem visualiza. Interessou-me ainda, e é normal no meu trabalho, usar sobreposições e transparências, que combinadas criam camadas de texturas, não só gráficas, mas também camadas de leitura, oferecendo assim mais possibilidades, mais abertura à interpretação do observador e do leitor. Além disso, fornecem corpo à imagem produzida. Para terminar, posso acrescentar que de mostrar José Craveirinha, ou sobre o José Craveirinha, foi uma oportunidade de mergulhar e de conhecer de outra forma a obra e a vida do poeta moçambicano. Agradeço mais uma vez à professora Lola Xavier, e ainda ao Pedro Gabriel Reis, o convite inicial para participar neste projeto. Despeço-me, então, cordialmente. Obrigada a todos pela atenção e pelo tempo que me dispensaram. Muito obrigada, Adilar. Talvez explicar a quem não está dentro do contexto que esta obra de homenagem a José Craveirinha surge no grupo dos turmos que pretende estudar as culturas e literaturas africanas e do Oriente, em particular, porque estamos em um grupo de estudos que se formou aqui de forma informal, em Macau. E, portanto, este volume será para culminar o centenário de José Craveirinha, como sabemos, e no próximo ano pretendemos lançar um sobre Sena Fernandes, que é um autor de Macau. Aí serão outros colegas do grupo de estudos que irão organizar. Eu estou apenas no apoio, digamos assim. Um dos colegas é precisamente o Pedro Reis, Pedro Daupe, que se lembrou de convidar Adilar Pereira para o projeto. E porquê? Porque, efetivamente, nós queríamos fazer algo diferente. Portanto, um livro que juntasse, para além de ensaios, ilustração, daí eu convido a Adilar, a professora Adilar, que juntasse outros registros de escrita, nomeadamente a poesia, e temos, de facto, três contributos apenas, mas foi o que foi possível no momento da organização do livro, de poetas moçambicanos. E, portanto, daí nós fizéssemos um volume um pouco multidisciplinar. E, portanto, dentro daquilo que era o nosso objetivo, só tenho que agradecer à professora Adilar Pereira por ter contribuído na minha perspectiva de forma significativa para, de facto, ir ao encontros do nosso objetivo inicial, que era, efetivamente, fazer um volume diferente. É também nesta perspectiva que surge a procura da editora Blucher, porque nós queríamos um volume que estivesse em open access, portanto, em acesso livre. Porque, reparem, que nós temos participantes no livro, quer a nível da comissão científica, quer na coautoria, pessoas de vários quadrantes, portanto, desde a Ásia, a África, a América do Sul e a Europa. E, portanto, a versão em papel seria difícil de circular. Eu tenho essa experiência aqui em Macau e é difícil depois levarmos daqui o, portanto, o livro físico. Daí que tenha sido com enorme, enorme prazer que recebi o interesse da editora Blucher, porque, efetivamente, permitiu-nos cumprir um outro objetivo, que era ver o acesso em qualquer ponto do globo e ainda para mais em open access, portanto, em acesso livre. Depois, tenha mais-valia com esta editora, quem quiser uma versão em papel também a poderá conseguir. quem não estiver no Brasil, talvez, através da editora Amazon, segundo o que dizem a equipe editorial. E, portanto, conseguimos aquilo que no início achámos que poderia ser mais difícil, que era, precisamente, o contributo de várias artes e permitir que o livro estivesse acessível a qualquer pessoa em qualquer ponto do globo, desde que com acesso à internet. Portanto, passamos agora para uma outra convidada, também especial, que tive a honra de conhecer também há muitos anos em Coimbra, a professora Sheila Kahn, na altura, portanto, investigadora nos centros sociais, socióloga, atualmente investigadora na Universidade do Minho, professora na Universidade Atrás dos Montes e Alto Douro, e que tem também testemunhos a partilhar connosco sobre o poeta. Muito obrigada, professora Sheila Kahn. Palavra Sheila. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Por acaso, enquanto estou a falar, estou a ver o meu filho aqui a descer, que tem quase oito anos, e é uma pena que ele ainda não possa ter atenção com estas questões, por isso é que eu tenho tanto este cuidado com as questões da memória, o dever da memória, mas tenho a certeza que com o tempo ele vai celebrar estes nossos momentos e encontros. em primeiro lugar, agradecer, e agradecer com enorme, diria gratidão e alma, este convite. É com enorme carinho que vejo aqui pessoas que me dizem muito, a Fátima Mendonça, porque quem tem um carinho muito especial e faz parte desta minha narrativa, não é? De percurso, também de partilhar e de testemunhos. O professor Pires Laranjeira que conheci o tão, ainda estava eu a descobrir este amor pelas literaturas africanas e não obstante não falar tanto com ele, ele não sabe disto, mas tenho por ele realmente esta gratidão enorme, porque aprendi muito com ele. Aprendi no silêncio da leitura, no silêncio do pensamento, no silêncio da reflexão. Queria agradecer à professora Carla Maciel, que não tive nunca a oportunidade de a conhecer, só agora que a vejo, portanto não conseguia sequer imaginá-la. ter aqui um carinho muito especial pela professora Maria Teresa Salgado, que não o vejo há tantos anos e agora a partir destas, eu diria que estas ferramentas da memória, que é o lado em que estamos, também são ferramentas de partilha de afetos. Mas queria desde já, para não quebrar e não abusar do meu tempo de 10 minutos, agradecer muito à professora Lola Xavier por este convite, porque de certa forma eu sempre me coloquei num exercício de anonimato e também de quem esteve sempre muito colada a José Craveirinha. Não só por ser meu avô, mas também porque sim, sem dúvida, era um avô distante. Eu não tenho e não tinha com ele e não tive com ele, mas a vida é mesmo isto, é feito destas coincidências maravilhosas porque dou por mim a estudá-lo, dou por mim a lecioná-lo na Universidade de Trás-os-Montes, foi o primeiro autor que eu fiz questão de lecionar aos meus alunos, mas acima de tudo, apesar de ter estado com ele algumas vezes e acho que nós tínhamos, se me permitem dizer isto, um encontro entre namorados, porque tínhamos a consciência de que eram encontros muito rápidos, muito breves, e então era uma intensidade de querer perceber o mundo de um e outro, de querer perceber os sentimentos, de querer perceber as nossas experiências, porque também as nossas experiências eram pautadas por muitos silêncios e silêncios feitos de distância. Mas é curioso, e agora vou passar ao meu lugar de socióloga e de académica, que toda a minha vivência em termos familiares e também uma vivência em termos de curiosidade de temas e de temáticas, me levaram muito para o tempo para esta reflexão sobre o que é a memória, a importância dessa memória. E eu, talvez porque esta distância me permitiu olhar também para José Craverinha, não só como poeta, mas também como esse homem, esse cidadão. E a minha grande questão, e por isso é que eu escrevi o texto, foi, eu sempre achei, a partir do momento em que tive uma consciência histórica e sociológica e cultural identitária, não apenas subjetiva, é que Craverinha foi um grande mapeador das ausências, das ausências do seu tempo, um mapeador, um estudioso, eu até disse no texto que escrevi, ele foi um grande, ele foi um sociólogo, porque ele conseguiu redimensionar a partir da poesia, ele foi capaz de fazer um grande tratado do seu tempo, que é do tempo colonial, que é das várias injustiças cometidas, as iniquidades, os lados abissais em termos sociais, em termos de como os seus autores eram erguizados, e depois do pós-independência, ele viveu, e a professora Fátima Mendonça disse-o muito bem, este auxílio, este, peço desculpa, este exílio, que ele próprio teve consciência, e eu acho, novamente, acho que o seu grande livro, que para mim, pessoalmente, é um tratado não só do amor e do luto, porque eu tive a oportunidade a partir da professora, do convite da professora Carmen Tindosseto, escrever um texto para meter morfoses sobre Maria, eu acho que Maria é um grande tratado em que Craveirinha revela esse seu sentido maior de uma cidadania, quer subjetiva, emocional, emotiva, mas também esse olhar perante a sua história, a partir do seu luto que ele faz da mulher, que, de uma forma por rigor, familiar, é minha avó, e que, infelizmente, eu não tive oportunidade de conhecer, mas outra coincidência bonita, pelos vistos somos altamente parecidas e quem passa por mim e a conheceu, a primeira coisa que vê é a Maria. Tive já várias situações dessas, de ficarem a olhar para mim a pensar que houve assim um retorno em termos de tempo dessa Maria, dessa outra Maria que também está em mim. É muito interessante todas as suas coincidências e um dia, se calhar, se eu tiver a coragem do meu avô e do Craveirinha descrever sobre isto. Mas eu gostava de colocar esta Maria para mim, pegando então nesta tarefa e neste exercício que eu acho que o José Craveirinha teve de pensar Moçambique, de ter este dever de memória, esta consciência, esta especificidade de um lugar de reparação histórica. E a sua poesia foi uma ferramenta em um espaço, talvez o espaço mais luminoso em que ele pôde realmente dedicar-se como estudioso às sombras, às luzes, às perdas, às conquistas e vitórias dessa grande nação que ele tanto amou e que continua a amar. E para terminar dizer o seguinte, eu que trabalho muito a questão do dever de memória, a questão da reparação histórica e da pós-memória e não vou aqui falar sobre isso, eu acho que é absolutamente maravilhoso e imperdível como as novas gerações olham para a poesia de José Craveirinha e conseguem, dessa poesia produzida há muito tempo atrás, colocar essa poesia na atualidade, na contemporaneidade moçambicana e perceber muito do que se está a passar em Moçambique e dialogar com todo este mundo de uma informação que ainda é tão abundante e que merece urgentemente, não só o dia 28 de maio como o dia de poesia, mas que merece de certa forma ser trabalhada sobre esta revisão da história, da memória e da sua importância para se perceber o presente histórico de Moçambique. e mais uma vez agradecer esta oportunidade, retirando-me deste lugar que muitas vezes pode até ser um lugar preguiçoso, mas colocando-me também no lugar da socióloga, da cidadã e de alguém que tem uma consciência claríssima de um dever de memória deste lado, hoje deste lado de uma braga chuvosa, ainda bem, abençoada por esta chuva que nós tanto precisamos aqui em Portugal, mas que me permite sim refazer este exercício enorme desta memória histórica, desta revisão da memória e deste acima de tudo um dever de memória que eu quero deixar logicamente não só para os meus alunos que tive vários alunos com enorme carinho que estiveram presentes no coloque internacional que nós organizámos na Universidade de Vila Real no dia 26 de maio que tivemos a estimada e querida Fátima Mendonça entre outras pessoas mas também fazer de todo este manancial Craveirinha uma espécie de um património e de um legado de um dever de memória Obrigada Muito obrigada professora Sheila Kahn foi um prazer ouvi-la e perceber como concilia essa relação próxima com Craveirinha com uma observação e aproximação mais objetiva de socióloga objetiva no sentido das ciências sociais claro A professora Sheila Kahn falou do pensar Moçambique do valor da memória vemos também isso no seu texto nesta obra a professora Fátima Mendonça há pouco falava de José Craveirinha um pouco na perspectiva do oráculo não é? E portanto este título de Ecos de Moçambique foi pensado também nessa perspectiva ao lermos José Craveirinha estamos a pensar Moçambique no passado no presente e também quero acreditar em relação ao futuro pelo menos nessa perspectiva de visionário que eu também tive Em relação a Maria é muito curioso essa sua referência no início ele tinha pensado precisamente em traduzirmos Maria mas depois entendemos que tendo em consideração um público algo chinês seria mais enriquecedor portanto o público leitor ter conhecimento de outros poemas também mas é curioso que muitos dos nossos poemas são de facto retirados do livro Maria não sei se vamos ter uma edição online o objetivo era esse que depois em novembro se houver a rota das letras aqui o editor possa disponibilizar online vamos ver se há condições físicas para isso e será depois fácil acederem não a leitura em chinês provavelmente mas pelo menos há uns poemas que foram selecionados e traduzidos muito obrigada uma vez mais pelo seu testemunho também fundamental e que enriqueceu esta sessão como todos os restantes neste momento eu abriria aqui a possibilidade de discussão portanto algo que queiram ainda dizer algumas perguntas que eu peço a Alina ou a Catarina que também nos façam chegar alguns efeitos de perguntas do público que possa portanto estar a ouvir-nos talvez para quebrar um pouco o gelo perguntar ao professor Pires Laranjeira ou à professora Maria Teresa Salgado que entretanto se juntaram a nós se há algum comentário alguma observação breve que possam querer fazer eu queria só saudar a você saudar você Lola saudar todos os participantes mandar um grande beijo não só para você mas para Sheila que eu não vejo há muito tempo fiquei realmente feliz de ver e ouvir a Sheila e botei a minha blusa chinesa não sei se dá para ver a gola chinesa e eu gravei a minha participação porque a internet é muito instável onde eu estou e a todo momento eu preciso sair para resolver uma porção de questões ligadas à faculdade eu tenho reunião mas eu estou muito feliz de estar aqui só queria falar isso saudar a todos ao Pires Laranjeira claro com certeza que é um grande pesquisador amigo e incentivador e mais uma vez parabéns a todos eu vou ficar o máximo que eu puder acompanhando e mandar qualquer pergunta pelo chat obrigada querida professora Teresa Salgado que é uma inspiração também no estudo das literaturas africanas há aqui uma pergunta entre nós que se prende com o espólio de José Craveirinha a professora Fátima Mendonça portanto numa fase talvez inicial teve acesso ao espólio ela já falou um pouco disso não sei se ela quer falar um pouco sobre esse espólio eu sei também que entretanto sei pelo filho José Craveirinha que entretanto houve vários enfim várias ideias de trabalhar o espólio neste momento eu creio que está parado creio mas se eu estiver errada e se alguém me souber corrigir agradeço posso estão-me a ouvir estão-me a ouvir é que eu não estou a ouvir a Lola agora já estou sim posso bom esta questão dos espólios é sempre muito complicada muito complicada porque há sempre a questão relacionada com com os herdeiros e nem sempre as coisas correm de forma a que haja consenso o que eu tenho a dizer sobre o assunto é que é pena se não se conseguir chegar a uma edição crítica da obra de José Craveirinha principalmente relativamente a poemas que entretanto têm a ser publicados mas quanto a mim sem sem a devida comparação com as variantes que existem porque uma das características de José Craveirinha era escrever poemas que repetidamente ia repetidamente transformando só para dar um exemplo aquele poema que ficou famoso as saborosas tangerinas em Ambana teve como início um poema que se intitulava Vem aí o Lada o Lada era uma viatura soviética que Moçambique importou durante durante uns anos e que principalmente servia os digamos os no início os altos funcionários do Estado e portanto andar de lado tinha uma certa conotação com um determinado poder que já se avizinhava muito relacionado com a emergência de elites diferenciadas e portanto Vem aí o Lada vem dar origem às saborosas tangerinas em Ambana e portanto quando se faz uma edição de poesia de José Craveirinha principalmente de poemas inéditos é preciso ter em consideração que é preciso comparar as variantes e fixar fixar aquilo que poderá ser um texto definitivo penso que esse trabalho não está feito têm sido editados livros recentemente enfim fruto de boa vontade de um dos herdeiros mas realmente há essa lacuna e isto permitiria ter um olhar mais abrangente sobre a totalidade da obra de José Craveirinha e concordar com o que a Sheila acaba de dizer é que se nós olharmos para o conjunto da obra de José Craveirinha e eu até penso que é bastante importante todo aquele conjunto de poemas que ele acabou por não publicar em vida e que estão nas páginas dos jornais olhando para esse conjunto que é um manancial de textos realmente há ali uma análise sociológica há ali uma visão sociológica de Moçambique colonial de Moçambique pós-independência da sua contemporaneidade e isso só seria possível efetivamente com uma edição uma edição crítica por enquanto nós temos uma visão parcelar da obra de José Craveirinha eu recordo-me que ele insistia muito no facto de não gostar já portanto nos últimos anos que as pessoas olhassem só para aqueles poemas de contestação ao poder colonial ele gostava muito que nós olhássemos para aquilo que era a sua visão do contemporâneo e já agora para assinalar um aspecto também peculiar da sua biografia é que José Craveirinha gostava muito de falar sobre tudo todos os assuntos que mereciam reflexão e uma das reflexões que ele gostava de fazer e que me obrigou por vez a compartilhar na minha grande ignorância era sobre o desporto sobre o desporto sobre o futebol sobre o atletismo portanto ele conseguia ver o mundo e ver o mundo moçambicano a partir daquele muro onde ele gostava de se encostar à porta de casa e por onde toda a gente passava e o cumprimentava ele a partir desse muro conseguia refletir sobre a totalidade da sociedade e isso realmente está na sua poesia mas nós só poderemos ter uma visão mais alargada do que ela representa se efetivamente se conseguir proceder a uma edição crítica Muito obrigada professora Fátima Mendonça subscrevo naquilo que consigo que tenho conhecimento as suas palavras o professor Pires Laranjeira não chato fala aqui também das crónicas sem dúvida e enfim dos seus contos que também não são muito estudados mas das crónicas então não temos uma compilação tão extensa porque se calhar seria necessário fazer essa pesquisa em jornais eu lançaria aqui um desafio aos jovens que possam eventualmente desenvolver dissertações e teses há aqui muito material ainda para trabalhar nós damos algumas sugestões de temas no capítulo da revisão da literatura e nos estudos que são também apresentados dá para perceber que há ainda muito trabalho a fazer sobre os decretamentos lembro por exemplo de uma dissertação de mestrado defendida na Universidade do Porto em que estudante portanto fez uma pesquisa em em jornais precisamente e depois fez o levantamento mas não sei se houve consequências depois dessa dissertação e portanto calhar precisaríamos realmente de mais jovens a estudar da equipe eu lembro eu lembro que quando estivemos em culto me foi perguntado enfim se eu poderia trabalhar no espólio mas infelizmente não tinha e continuou a não ter disponibilidade física profissional para o fazer portanto seria muito proveitoso que alguém realmente pudesse ter essa disponibilidade começar pelos estudantes no estado de doutoramento enfim quem sabe poderia ser aqui um incentivo não usou o problema claro está teria que haver uma equipa de séniores de especialistas a trabalhar nisso mas poderiam talvez dar algum impulso não sei a professora Sheila quem falou dos seus estudantes quem sabe algum deles não se apaixona pela obra do Zé Craveirinha e possa realmente continuar a desenvolver estudos porque há ainda muito por onde trabalhar o autor e sobretudo esta perspectiva abrangente que falava a professora Fátima Mendonça que nós ainda não conseguimos ter plenamente sem esse trabalho que falta fazer volto a perguntar a Catarina Alina se há alguma questão porque se não houver vamos encerrar a sessão que já vai longa e portanto não queremos amassar também os nossos participantes e sobretudo os nossos ouvintes e não havendo então terminaríamos na perspectiva de uma voz feminina desta vez uma jovem poeta moçambicana Irundina Joshua que escreveu um poema em homenagem a José Craveirinha propositadamente para esta obra e ela acabou por portanto Irundina Joshua acabou por nos enviar uma gravação com o poema do futuro cidadão de José Craveirinha portanto no que me diz respeito quero agradecer a todos os presentes aqui na sessão de lançamento a todos aqueles que contribuíram de uma forma mais ativa ou menos mas contribuindo para que este livro fosse uma realidade a professora Fátima Mengonça há pouco dizia que eu tive paciência em rever os seus textos é modéstia dela ela não precisa que os seus textos sejam revistos porque é uma senhora da palavra portanto eu agradeço a delicadeza mas eu tenho que fazer aqui justiça também portanto apesar de algumas dificuldades de gestão de saúde de tempo etc todos estes colegas acadêmicos ilustradora que já falei e poetas acederam ao chamado e esta obra só o é porque eles participaram nela e só o é porque José Craveirinha existiu e continua a existir bom dia boa tarde boa noite e viva a poesia e a palavra de José Craveirinha um grande abraço a todos e boas leituras ouçamos então ouçamos então poema do futuro cidadão de Irundina Joshua de qualquer parte de uma nação que ainda não existe vim estou aqui não não nem se apenas eu nem tu nem o outro mas irmã mas tenho amor para dar as mãos cheias amor do que sou e nada mais e tenho no coração gritos que não saem do que vem tenho meu amor a todos para dar o que sou eu homem qualquer cidadão de uma nação que ainda não existe eu desculpem Catarina não se está a ouvir muito bem infelizmente a gravação que eu recebi de facto estava belíssima eu peço desculpa isto não estava no protocolo claro mas para que possamos ouvir um pouco melhor para compreender eu vou projetar o poema e vamos tentar recomeçar a ver se agora ouvimos um bocadinho melhor a Irundina que ela fez um belíssimo trabalho não sei porque não está a funcionar como desejaríamos mas pelo menos posso partilhar o poema já ajudará pode ser vamos recomeçar então obrigada pela paciência e um abraço a todos o poema de qualquer parte de uma nação que ainda não existe vi estou aqui não nasci apenas eu nem tu nem o outro mas irmão mas tenho amor para dar as mãos cheias amor do que sou e nada mais e tenho no coração gritos que não são meus também porque venho de um país que ainda não existe tenho meu amor a todos para dar o que sou eu homem qualquer cidadão de uma nação que ainda não existe que ainda não existe que ainda que ainda que ainda que ainda